O que é o Flamengo? Atrás vem uma pancada de longe, golaço! Gol! Uma pancada do Thiago Fernandes! E uma jogada individual, caiu na direita, ele chuta, bate no Wesley. Tem mais Flamengo no ataque. Thiaguinho, do jeito que veio! Gol! Do Flamengo! Um lindo gol de Thiaguinho! O Flamengo aumenta a vantagem aos 25. Do outro lado, aparecer como opção. Os canteiros já batidos. Max, só rolou para o Matheus. Bola boa, Richard e Rios, vem cruzamento, a cabeçada! Gol! Gol do Flamengo! Thiaguinho aumenta a vantagem rubro-negra aos 33 do segundo tempo. Lançamento na direção do Thiaguinho não funciona. Bola afastada pelo Marcos Pedro. Tenta o domínio por aqui. Wallace, Thiaguinho, passe atrás. Lucas André, ela chega no Ramon. Cruzamento do lateral, lá dentro. Vem o Flamengo, toque de cabeça! Gol! Tenta o domínio por aqui. 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 Flamengo trabalha de novo pelo lado direito com o Matheusinho. Bola chega no Thiaguinho. Bom passe. Lá na frente com o Richard. Dentro da área, Matheusinho. Tentou o passe no meio. Vem chute para o gol! Para a defesa do Pedro Arangel. Outra vez o Noga, passe vem por elevação até o Thiaguinho, que matou bonito. Botou no chão. Tenta ali na habilidade passar pelo Danilo Barcelos. Toque para o Hugo Moura. Toque para o Hugo Moura. Bola recuada. João Gomes vem com ela. Calibrou para o gol! Jogou para fora! Tenta! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau.